Os alentianos não vão lá de nenhum selvar o farnelo, mas eu acho que os algodrinhos também são um bocadinho parecidos assim. É ou não é? Não é para o mar ou via sem terra? Né? Então vamos para a Suíça, nós não vamos de qualquer maneira. Vão lá então, todo mundo quer ver muita alegria. Vai lá! Ele é boas e todos os joelhos e o pão, o sábado, os joelhos e o melancórdia. Tendo também um bom vinho, a faca e a chouriça, vão fazer ao caminho, vão embora para a Suíça. Ele é boas e todos os joelhos e o pão. Ele é boas e todos os joelhos e o melancórdia. Tendo também um bom vinho, a faca e a chouriça, vão fazer ao caminho, vão embora para a Suíça. Vão lá então, fazer a bola! Vão lá então, fazer a bola! Vão lá então, fazer a bola! Com o Deus e o meu acorde Eu lembro-me um montinho Uma faca e a choriça Vou fazer ao caminho Vou embora para a Suíça E migantes de teia e migueiro Dizem-me mas não sei porquê Eu só morro no banqueteiro Mas isso ninguém vê Sai de casa bem cedido Quando é brinco a cheada Com calor, com frio Vem casa não falta nada E uma lua, as azeitonas Os joelhos e o pão Com o saco, com o rei, com o círculo E eu acordeirão Eu lembro-me um montinho Uma faca e a choriça Vou fazer ao caminho Vou embora para a Suíça